E aí Neysinha área, olha só, vamos começar aqui uma série de vídeo, a jornada do martelinho de ouro. É isso mesmo, pra você que tá sempre aqui no nosso canal, dando like, compartilhando aí nossos vídeos, a gente vai soltar um vídeo a cada dois dias, é isso mesmo, é uma sequência. São aulas totalmente gratuitas pra você aí se preparar pra jornada do martelinho de ouro, pra você se preparar pra aprender o martelinho de ouro. Então, cara, dá muito valor nesses vídeos aqui, porque esse tipo de vídeo você só vê eles dentro de cursos, é isso mesmo. Então, olha só, quero que você faça o seguinte, cada vídeo vai ser programado por dois dias, então dois dias libera um, dois dias libera o outro, certo? Mas pra fazer essa liberação, a gente precisa que cada vídeo tenha 100 likes, é isso mesmo. Então, você foi lá, assistiu o vídeo, 100 likes, compartilha pro seu amigo ali que você quer ajudar, mais um like. Mas, pede a sua esposa pra entrar, mais um like. Cara, a gente precisa de 100 likes. Bateu 100 likes, automaticamente o outro vídeo vai se liberar. Ney, quantos vídeos são? Cara, é muito vídeo. Pode ter certeza aí que vai ser uma jornada bem longa aí, a cada dois dias vai ser liberado um vídeo. Cara, moleque, pensa só nessa estrutura. Então, tamo junto, já deixa o like, já comenta, coloca a sua dúvida ali referente ao conteúdo. Eu vou te responder tudo, 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 tudo. E vou liberar pra você aqui embaixo, aqui ó, clica aqui embaixo, vou liberar pra você o meu aplicativo de orçamento. É isso aí, já pra te ajudar aí no seu orçamento da sua funilaria, do seu polimento, do seu martelinho, pra você parar de usar aquela foia 4 feia pra caramba com o seu cliente. Nesse aplicativo, você carrega a sua logomarca e o seu telefone, todo o contato é onde com a Massado tá pro seu cliente, moleque. Então, bora pro vídeo. E vamos lá então. A partir de agora, a gente vai entrar na jornada do martelinho de ouro. Espero que você esteja no seu local de treino, tudo certo, tudo igual a gente fez anteriormente no Checkout. Beleza? Olha, vamos entrar na parte da luminária. Vamos entender como que essa ferramenta é tão importante pro martelinho de ouro. Eu, sinceramente, eu vou te falar que ela é muito mais importante do que o próprio martelo. Você acredita nisso? Por quê? O martelo, você substitui ele por um pedaço de ferro com a ponta baulada. Você consegue fazer aquela batida. Agora, já a luminária não. Se você está com uma luminária muito ruim, de baixa qualidade, o que seria uma luminária de baixa qualidade? Seria a placa, uma placa muito jateada, ou uma placa muito leitosa, ou uma placa lisa, certo? Aquela placa lisa ali, ela não vai te dar a granulagem da peça. Ela não vai te mostrar a granulagem da peça. Se você estiver com um LED muito forte, ou às vezes você está com um LED muito fraco, certo? Essas duas coisas aí, elas influenciam muito, certo? Às vezes você está trabalhando com pendente, mas você está com um pendente muito forte, ou pendente de LED muito forte, ou também muito fraco. A espessura da sua placa vai influenciar. Isso tudo arma um contexto para a luminária ser boa ou não ser. Hoje em dia, a gente tem luminárias de vários preços. A gente tem luminárias de R$100,00, tem luminárias de R$10.000, certo? Ou até mais, depende da luminária. Se você pegar uma luminária curvada, depende do tamanho, entende? Vamos pôr, a gente tem luminária fio, que é para você ligar na tomada. A gente tem luminária a bateria. A minha, ela é tanto fio como a bateria. Então, eu tenho uma bateria de 24 volts. Você tem bateria hoje em dia de 18 volts, tem bateria de 12. Então, hoje em dia, tem inúmeras luminárias. Não tem como você falar, olha, essa aqui é top, essa é a melhor que tem. Porque não é, certo? Você trabalha com uma luminária, às vezes você vai fazer serviços fora, ou às vezes você conhece um profissional que, lá de fora, que está fazendo serviço aqui no Brasil, você olha a luminária dele. Cara, é totalmente diferente, certo? A gente pega umas luminárias que elas são ultra finas. Rapaz, é muito top. Então, cada luminária, cada vez que você troca de luminária, também você tem que acostumar a trabalhar com ela, certo? Muita gente fica em dúvida, ah, vou comprar aquela placa listrada, vou comprar aquela placa pintada, que ela tem um pintado de preto e os amarelos do lado. Olha, eu vou te dizer o seguinte, funciona, funciona muito bem, certo? Mas a cultura nossa aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura de trabalhar com as placas listradas, certo? Placa listrada, você usa ela quando você vai trabalhar num ambiente muito claro, certo? Fora do Brasil, a gente trabalha no estacionamento, o cara está trabalhando, a gente está no estacionamento debaixo de sol do cara, às vezes a garagem dele é muito clara. Então, a placa listrada é para isso. Mas para você aprender na placa listrada, eu vou ser sincero para você, com a cultura brasileira, é muito difícil você aprender na placa listrada, certo? Por causa que são muitos detalhes que você tem que se apegar para você deixar o amassado na granulagem, certo? Muita gente me pergunta o seguinte, qual que é melhor, Ney? A placa amarela, a placa amarela ou a placa branca com os LEDs? Olha, eu vou ser sincero para você, eu aprendi na amarela, só que em pouquíssimo tempo que eu tinha aprendido na amarela, eu fui vendo várias diferenças, certo? Entre a amarela e a branca. Uma das coisas são, a amarela, ela é muito, mas muito boa para você ver tudo que está em negativo, certo? Ela pega a sombra ali, rapaz, ela te mostra a sombra, ela te mostra a sombrinha, o negativo muito rápido, certo? Só que ela peca um pouco no positivo. Aí, outra coisa que acontece na amarela, ela não consegue te mostrar a granulagem da peça, certo? A pessoa tem que estar muito acostumada com a amarela, certo? E ser um profissional muito focado em acabamento, para você conseguir fazer um acabamento muito bom com a placa amarela. Então, vendo isso, o que eu fiz? Eu trabalhava muito com a amarela, eu trabalhava só com a amarela, com a amarela, e eu percebi que muitas pessoas, muitas pessoas, na época lá fora, trabalhavam com a branca. E eu falei, rapaz, por que eles trabalham com a branca e eles não trabalham com a amarela? E sempre falam que a amarela é melhor, a amarela é melhor, a amarela é melhor. Aí eu fui ver a diferença. A amarela é muito mais fácil de você aprender a levantar o amassado, a alinhar a chapa, certo? E isso é bem mais fácil. Mas, quando você quer dar um acabamento final, imperceptível, zerar, você copiar a granulagem da chapa, a amarela, ela deixa a desejar, certo? Não que você não consiga, mas ela deixa a desejar bastante. E aí eu comecei a me policiar. Eu falei, rapaz, eu tenho que aprender a trabalhar com a branca. E aí, quando eu punha a branca, eu ficava cego, voltava a amarela e eu via o amassado. Mas, na verdade, eu estava focado no negativo, certo? Eu não estava focado na granulagem. Então, quando eu punha a amarela, a amarela me escancarava aquele amassado de todo tamanho. E quando eu punha a branca, a branca me escancarava mais os positivos, que é onde a luz passa na ponta do positivo. Então, ele brilha mais. E quando a amarela passa aqui na ponta do positivo, ele fica mais amarelo. O amarelo, ele muda de tonalidade. Só que, tipo assim, é sutil, certo? Só que quando o amarelo passa nessa ponta, ele dá uma sombra em volta. Então, me chama a atenção e eu acho que aquilo ali está negativo. E aí, eu fui acostumar a trabalhar com a branca. E aí, eu fui acostumando, fui percebendo essa diferença. Por que que uns trabalham com a branca, outros trabalham com a amarela. E aí, eu fui vendo que a amarela é boa para uma coisa e a branca é boa para outra coisa. Só que se eu juntasse as duas, rapaz, eu tinha uma perfeição top. Diferente tonalidades, que seria o branco frio e o branco quente, que seria esse amarelado que está mais para o lado do laranja do que amarelo, essa luz quente, ela mostra toda a granulagem. Ela revive a granulagem da peça. Enquanto a branca, ela te dá todo o potencial. E as faixas de LED ali, cada faixa ali, vamos pôr, você trabalha com a faixa de baixo, você vê tal ângulo. Você trabalha com a faixa do meio, você trabalha com essa luz no meio do amassado. Você trabalha com a luz de cima, você trabalha antes do amassado, no meio do amassado e depois do amassado. Então, você tem vários níveis ali, como se você estivesse mexendo a sua luminária, certo? Então, essa é a grande diferença desses LEDs. Não é só para venda, certo? E as tonalidades, inverter as tonalidades, é porque, às vezes, a maioria das vezes, a luz quente, ela vem no meio, certo? E vem as duas brancas. Só que tem vezes que você quer essa âmba, quer essa quente embaixo. E, às vezes, a sua luminária, ela não inverte. Então, aonde que entrou as luminárias de seis LEDs? Porque você consegue ter tanto o branco como o quente embaixo, o branco como o quente no meio, o branco como o quente em cima, certo? E aí, a gente começa a acostumar a trabalhar com as três fitas de LED, certo? Muitas pessoas trabalham com duas fitas de LED. Um trabalha só com uma. E aí, vai de pessoa a pessoa, de técnica a técnica. Eu, particularmente, eu trabalho com duas e com uma. Com duas e com uma, certo? Com as três, eu não trabalho, certo? É muito, mas é muito difícil. Só quando, às vezes, você está fazendo coluna, você joga a luminária mais longe, e acende as três para você ter o antes, o meio e o depois, tudo junto, entendeu? Agora, e aí, voltei. Olha só, você está esquecendo de dar o like. Volta aqui atrás ou aqui embaixo e dá o like, moleque. Você não quer outro vídeo, não? Você não quer a sequência desse conteúdo aqui, não? Rapaz, se você quiser, clica aqui embaixo, dá seu like, comenta, certo? Clica aqui nesse link. Nesse link do Instagram, é isso mesmo. Clica nesse link do Instagram, vai lá, me segue no perfil e me chama no direct. Neizinho, estou seguindo a jornada do Martelinho de Ouro. Quero que você libera o aplicativo para mim testar, beleza? Então, estamos juntos, não esquece. É nóis, moleque.